na XRE por 27 mil e a XRE dele tá com 24 mil km e é uma XRE 2019. Aí eu te pergunto, você vai pagar 27 mil na XRE 190 ou numa bros só porque é 0 km? Ah, vai deitar pra lá, carinho. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o meu querido amigo Tio Montanha. Dá um salve aí, Tio Montanha. Salve, nação Duas Rodas. Grande abraço aí, paz e positividade a todos. Teve uma galera pedindo pra mim gravar com o Tio Montanha de novo e cá está ele, né, mais uma vez. E a gente vai debater hoje sobre a XRE 190, né, nada de novidade, né, Mestre? Nada de novidade. A Honda, como sempre, Honda é Honda, não é pai, né? Nossa, é triste, gente. É triste, meus queridos. A XRE 190 é uma moto boa, é uma moto top. Eu já viajei com uma, fiquei abismado, subiu uma serra. Eu achei que ela ia chorar pra caramba, que é nada, subiu de boa. Mas eu acho triste a Honda não investir na segurança do seu cliente. Não colocar um ABS traseiro, não colocar uma iluminação com LED, pisca com LED, pra melhorar a segurança do cliente. É verdade. Falou tudo, diz tudo. E se tratando de moto, quando você for comprar a sua, abre teu olho e faça um seguro, tá? Não anda em seu seguro, não dê bobeira, não dê samancada. Pode parecer besteira, mas o seguro salva a pele. E também, você tem que ficar esperto pra não cair nas garras de qualquer seguradora, porque tem muita gente pilando por aí. Por isso, você tem que ter uma pessoa de procedência pra correr atrás do melhor seguro possível pra você. Aqui na descrição do vídeo estão todas as informações da Soin de Seguros e o contato do WhatsApp do corretor Santana. Fala que você veio pelo Garage Notícias, que você, além de ter um atendimento diferenciado, você vai ter o melhor negócio, eu assino embaixo, tá? Corretor Santana da Soin de Seguros, aqui na descrição, o link do WhatsApp dele, beleza? Então, vamos puxar aqui no motu agora? Ei, Marlon, ei, Marlon. Só aproveitando aí pra enriquecer o que você falou do seguro, gente, é ruim pagar o seguro na hora de pagar. Mas quando a gente precisa, é a maior maravilha do mundo. É verdade. Quem acompanha em família sabe que o Tia Montanha deu o PT numa XRA 300. Gente, escolher uma boa seguradora é maravilhoso. Eu fui tratado na palma da mão. Eu nunca tinha dado PT numa moto, então eu não sabia. Moto, carro e nada. Então eu não sabia como proceder. Os caras me orientaram tudinho por e-mail, por telefone. Inclusive, a seguradora era tão boa que eu demorei 28 dias pra dar entrada no processo. Eles me avisaram que o valor tinha mudado, que a tabela FIP tinha subido e eles iriam me pagar R$ 800 a mais. Olha como é interessante ter uma boa seguradora. É verdade. É verdade. Por isso que é bom ter sempre uma pessoa aí que corra atrás. Porque você não sabe, né, cara? Às vezes você não sabe nem quantas seguradoras tem no Brasil, qual delas é a melhor. Então, o corretor, né, é indispensável nessa hora. Não é porque ele é patrocínio daqui do canal, não. É porque é verdade, tá? É verdade. Pode perguntar pra qualquer um e eles vão confirmar isso daí. Exatamente. Todos os seguros que eu tive na minha vida de carro, de casa, de moto, foi através de corretor. É verdade. Então, já que a gente tá falando de moto, né, nova, por assim dizer, vamos falar agora da XRE 190 2024. Olha a matéria do motor. Honda XRE 190 2024 ganha novas cores e o preço aumenta. Ei, ei, ei. Ei, nada de novidar. A trail da marca, a irmã menor da XRE 300, sai agora a partir por R$ 20.360. Modelo contra com ABS de série e motor de 16,4 cavalos. Isso aqui é maravilhoso, né? Os rondeiros ficam ovulando quando vê uma coisa assim, né? Porque eles não ligam pra preço não, né, Mestre? Eles não estão nem aí. É verdade. Sabe, eu... Às vezes eu acho até triste. Nós estamos brigando para que todos, rondeiros e amarreiros, cavaqueiros, todos possam comprar uma moto melhor, mais segura e mais barata. Aí vem muitos e muitos irmãos e defende que o preço suba, que não mexa nada na moto, que não coloque ABS pra salvar a vida. É. A moto não precisa ABS, não precisa salvar a vida. A moto não precisa de iluminação em LED, pode subir o preço que a Honda vale. Então, às vezes, eu fico até triste. Muitos irmãos brigando para os motociclistas terem mais segurança, mais qualidade e gastarem menos. E tem gente aí falando, pode subir, pode subir que vale a pena. É inacreditável. Tem gente que realmente excede a linha do entendimento. Às vezes eu penso que eu que sou muito burro mesmo, viu? Eu acho que eu... A gente que é muito, sabe, é muito burro mesmo. Eu acho que é a gente que pensa fora da caixa mesmo. O errado é a gente, viu, Mestre? Eu acho que o errado somos nós. É. Bem isso. Às vezes dá vontade de falar, quer saber? Eu vou parar de brigar, eu vou virar biscoiteiro. Eu vou lá na Honda comer um biscoito. Eu tenho muita visualização. Se eu for na Honda e falar que eu vou parar de brigar com o motociclista ter melhores condições, eu ganho uns biscoitinhos, né? É verdade. Eu vou ser chamado para a Lança. Às vezes eu penso isso, mas eu falo, não, não. Não vou me vender, não vou me trocar. Vou continuar firme e forte essa luta aí por um motociclismo melhor. É verdade mesmo. E aqui, ó, tem mais detalhes sobre a matéria, tá? A Honda XR-S90 teve o seu lançamento ou só atualização. Podia ter usado a atualização aqui que estava de bom tamanho. Atualização não, né, Mestre? A troca de tinta já estava de bom tamanho, né? Nesse aquário, dia 23. O modelo, que é a irmã menor da XR300, não passou por mudanças profundas e as alterações ficaram apenas nas cores, que agora são compostas de verde, fosco e vermelho, tá? E o preço da XR-S90 agora é R$ 20.360, tá? E para a opção ABS é R$ 20.850, tá bom? Isso aqui demonstra um aumento de R$ 790, meu amigo, que tinta cara, né, Mestre? A gente, isso aqui é isso para o quê? Isso aqui é o quê? A Broz também aumentou só R$ 800, tá bom demais, né, não é? É, e você pode apostar, Marlon, que aumentou R$ 700 aí, R$ 790 no site. Nas lojas, nós vamos ver aí R$ 3.000, tranquilo aumentando a moto. Uns R$ 3.000, R$ 4.000 aí, acima do preço de site aí, tranquilo. É verdade. Vamos dar só uma confirmada no site WebMotos, vem comigo. Isso, boa. O que vocês estão vendo aí, tá, no site, já tem aqui, ó, a 2023 por enquanto, tá? Eu pensei que já estava no site, mas não está não, Mestre, eu confundi. É a 2023, tá? E a moto já é vendida a 20... Isso que eu não entendo, cara. É isso que não faz o menor sentido para mim, tá? A XIE 190 é mais atualizada, né, que a Broz, porque ela tem um motor levemente mais potente, né? Tem ABS na dianteira. É uma moto que, querendo ou não, ela é superior à Broz, não tem como. Ela é superior. E ela é vendida a preço de Broz, rapaz. Não dá para entender um negócio desse. Olha isso aqui. A Broz é vendida a preço de XIE 190. Esses lojistas, eu não sei, será que falta arroz na comida deles? Será que falta feijão? Porque esse aqui não bate, essa linha de arroz assim, não é verdade? Ah, mas nesse preço que eles estão vendendo, não falta nada. Os caras comem a caviar e com a champanhe. Com a picanha, com a picanha. Às vezes, às vezes, falta o arroz e o feijão na nossa casa. A gente vai lá, financia, não é sua para conseguir pagar. E os caras cobrando aí um frete gigantesco, os caras estão só na picanha e dando risada. Olha isso, 25 mil e 500 reais uma XIE 190 em São Paulo, meu amigo. Tem condição isso aqui não, tá? E para vocês verem, só para vocês terem uma noção de como, né? Eu estou falando para vocês uma coisa que é fato, tá? E que acontece. Vamos colocar aqui agora a Broz, só para a gente ter uma ideia. E detalhe, né? 25 mil, 5 mil a mais do que o preço do site na moto 2023. Pode apostar aí que os lojistas vão jogar aí um preço bem mais salgado na 2024. Nossa, vida. E olha isso aqui. A Broz está a 27 mil. 27 mil. Tem uma Broz da 26 mil. 27 mil? Nossa. XR 190. R$ 25 mil e a Broz, R$ 27 mil. R$ 26 mil. Olha isso, meu Deus do céu. Não chega a ser R$ 27 mil, mas falta R$ 200,00. Então a gente já arredonda. Você sabe o que é o triste ainda, mestre? É que os irmãos, eles não fazem uma pesquisa legal e vão... O cara compra a Broz. Quando ele vê a R$ 190 mais barato que a Broz, aí o cara entristece o coração. Mas isso é falta de pesquisa. Eu já fiz vários vídeos mostrando, por exemplo, aqui em Curitiba. Uma loja vendendo a XR 300 por R$ 3.500,00 mais barato que a outra loja aqui em Curitiba. A distância de 4, 5 quilômetros uma da outra. R$ 3.500,00. Inacreditável. É muita distância. É uma disparidade muito grande, né? Chega a ser ridículo. Exato. E o pior, essa loja que vendia por R$ 3.500,00 a mais, é a que mais vende. Eu tenho um grande amigo meu que é um consultor lá. Ele dá risada. Ele fala, montanha, nós estamos vendendo mais caro. E estamos vendendo bem mais motos que a nossa rival, que a outra loja, a Valdan. Não, e pra você ter uma ideia, né? Só pra você ter uma noção, o que dá pra comprar com R$ 27.000,00 hoje, né? No Brasil. Olha isso, tem 310 GS, BMW, por R$ 27.000,00. Eu sei que é moto usada, tá? Padawan, tá? Eu sei que você vai... É moto usada, tá? Mas você vai pegar, então, R$ 30.000,00 praticamente, numa Bróis. Só porque é 0KM. Sendo que você pode comprar uma MT-03. Dependendo. Isso aqui é só pra ilustrar, dando... Não, tem que avisar, porque os críticos de comentário é fora de base, rapaz. Isso aqui é só pra vocês terem uma noção, tá? É, mestre. Tem que explicar, porque os críticos de comentário, enfim, eles vêm com os dois pés no teu peito. Se você não explica... Vem de voadora mesmo, né? Vem de voadora. E não para por aí, tá? Tem a 310 GS, tem a Faze E600, olha isso. 2009, uma lenda. Uma lenda. R$ 27.000,00. Tá bem rodadinha, mas é. Cara, muito mais moto. A manutenção é maior. Ah, que não sei o quê. Eu sei, meu amigo. Só tô ilustrando pra você o que dá pra fazer com R$ 27.000,00. O preço de uma Bross, o preço de uma XRE 190, tá bom? E não para por aí, tá? BMW G310 e vai embora. Até XRE. Quem é XRE zero, entendeu? Vem de pegar uma XRE 0KM que você vai pagar aí, que nem o inscrito já me mandou. Lá em Salvador. R$ 38.000,00, mestre. R$ 38.000,00. Uma 0KM. Olha isso aqui. Tem uma 2021 aqui, R$ 27.000,00. Esse tempo eu fiz um vídeo mostrando uma XRE por R$ 37.500,00. Olha só. R$ 37.500,00. A Kabazak está vendendo a Versys 0 por R$ 33.000,00. Olha que coisa maluca, louca, completamente fora da casinha. Não, eu falo, chega a ser ridículo. Tem outra XRE 2022 aqui, só que é anormal, a ABS. Está R$ 27.000,00 e tem R$ 10.000,00, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, então o estrago é muito grande, cara. Daqui a pouco eu vou falar uma besteira aqui e se eu tiver errado, se você pensa o contrário, tá meu amiguinho, comenta aqui embaixo. Mas daqui a pouco vai estar inviável comprar a moto 0KM no Brasil. Vai estar inviável, não vai valer a pena. É ou não é, mestre? Não vai valer a pena. Exatamente. O que salva muito a Honda é o tal do consórcio. Isso aí que segura ela. O cara vai lá, faz uma montoeira de prestação. De início, o cara, isso aqui cabe no meu bolso tranquilo. Não, é tranquilo eu pagar. Aí o cara faz o consórcio. Aí começa a subir, começa a subir, começa a subir. E quando ele vê, o cara tá apurado com a prestação do consórcio, consumindo uma boa base do salário dele. Então, às vezes, a pessoa se ilude. A moto tá cara, mas no consórcio eu consigo pagar. Irmão, vai pagar muito, muito mais caro. Compensa muito mais se o cara tiver uma moto. Olha só pra você ver. Eu sei que o juros tá alto hoje. Não recomendo financiamento. Mas, se você tá pensando em entrar no consórcio, compensa muito mais você vender a moto que você tem, pegar o dinheiro, dar de entrada e financiar o resto. Exatamente, compensa muito. Você já sai de uma moto. Exatamente. Ainda hoje que você consegue, tipo, você dando a sua moto de entrada e mais um dinheirinho, você consegue baixar muito os juros. Ou melhor ainda, já que você consegue pagar, já que o cara consegue pagar o consórcio e ele tem uma moto, pega o dinheiro e vai poupando. Continua com a mesa moto, vai poupando. Juntou uma quantia razoável. Não precisa ser o valor da moto. Juntou um pouquinho. Que, inteirando com a venda da moto do cara, nossa, de repente ele compra com juros zero. É verdade. É só pensar um pouquinho mais e só não ter pressa. É verdade. Não tem aquilo, eu preciso da moto nova. Eu preciso da moto nova, é. O cara economiza muito, muito mesmo. Sim, demais. E outra, olha aqui, eu acabei de achar aqui na WebMotos. E tem uma XRE de ventre aqui, Mestre. O cara colocou protetor de motor, colocou protetor para as mãos, tá? Ele colocou protetor ainda na parte de baixo do motor aqui, nessa parte, sabe a parte de baixo do motor? Esqueci como é que chama essa parada aqui. Ele colocou tudo. Colocou cavalete central. A XRE vem com cavalete central? Não vem. Super equipada não, não. Vem certo, só com o presente. Olha isso. Ele colocou cavalete central, colocou o protetorzão lá embaixo no motor, colocou protetor de carenagem e bauleto na moto, além do protetor de mãos, tá? Na XRE por R$ 27 mil. E a XRE dele tá com 24 mil km e é uma XRE 2019. Aí eu te pergunto, você vai pagar R$ 27 mil na XRE 190 ou numa Bross, só porque é zero km? Ah, vai deitar pra lá, cara. Não tem condição. Olha, a gente... R$ 24 mil km, só a risca, tá na garantia a moto ainda. Grande chance de comprar a moto por... É, por R$ 27 mil, toda equipada e na garantia ainda. Na garantia, pois é, é verdade. Mas é isso, pessoal. É só a gente for um leve diálogo aqui, né? Entre mim e o Tio Montanha. Eu acabei de chamar ele pra gravar, a gente tava trocando ideia, né, Mestre? E eu queria agradecer a sua presença aqui. E vão lá, pessoal. Dá uma conferida no canal do Tio Montanha, tá? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Vocês já devem ter visto pela inscrita que eu vou deixar aqui, tá? O canal do Tio Montanha vai ter aqui na descrição. Ou no primeiro comentário fixado é melhor, né, Mestre? Primeiro comentário fixado vai estar aqui o link do canal do Tio Montanha. Fica legal nos comentários. Então, beleza. Pessoal, é isso, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Quer falar mais alguma coisa, Mestre? Opa, não. Só quero agradecer aí a parceria de poder participar aí e tá somando e tá lutando aí. E não vamos enfraquecer, não. Vamos continuar a luta por um motociclismo melhor a nós, motociclistas. É verdade. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau. Tchau.